Se o Senhor cuida das aves dos céus, que não abrandam e nem tornam, quem lhe dá de seus filhos a pau e lhe ama, é o Senhor quem cuida de ti. O Senhor cuida da tua casa, da tua família, creia que você está forte das potentes mãos do Senhor. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece ser o fim, quando o vento está revolto e não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar. Muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti Eu creio em ti Eu olho pra ti Descanso em ti Presta atenção o que Deus te diz Quando você sente medo do teu lado eu estou E é bom que você saiba que eu sinto a tua dor Também nunca se esqueças que lá posso acalmar E que sei o tempo certo da vitória te entregar Este tempo é necessário pra te amadurecer Que depois de novidade pra você Eu cuido de ti Aleluias Eu cuido de ti Descansa em ti Descansa em ti Comece a sorrir Aleluia Aleluia O que eu tenho É bem maior Pois só eu sei Do amanhã Então recebe Um abraço meu Pois da tua vida Fui doer Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu creio em ti Eu creio em ti Eu olho pra ti Espero em ti Creia que Deus cuida de ti Creia que Deus cuida da tua casa E da tua família Você está debaixo dos cuidados de Deus Amém? Eu cuido de ti